Amanhã é comemorado o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, e a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e Pessoa Idosa programou várias atividades para celebrar a data. Vamos voltar a conversar com o repórter Bruno de Oliveira, que tem todos os detalhes sobre essas ações da Secretaria, né Bruno? Conta pra gente. Exatamente, Giza. A gente tem uma série de atividades muito interessantes que serão realizadas. A primeira delas é o 4º Encontro Paranaense da Pessoa Idosa Universitária, que vai acontecer no Balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, entre os dias 1º e 3º de outubro. O evento será realizado pela Universidade Aberta da Terceira Idade, em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Além disso, o objetivo é reunir pessoas idosas, acadêmicas, participantes de programas e projetos das universidades paranaenses, com o objetivo de discutir ações e promover a integração por meio de palestras, atividades esportivas e também atividades artísticas e culturais. Além disso, no dia 23, teremos o evento Cultura e Conexão, que celebrará 60 a mais, né, a população 60 a mais, no Guairinha, organizada também pela Secretaria, em parceria com a Companhia de Tecnologia e da Informação e Comunicação do Paraná, a CELEPAR. Esse evento também será promovido pelo Conselho Estadual da Pessoa Idosa, em alusão ao Dia Nacional da Pessoa Idosa, com a participação de todos os municípios paranaenses. O calendário completo desses eventos está disponível nas redes sociais da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, e também no site, claro, do Governo do Estado, onde as pessoas encontram o cronograma completo. É possível participar, obter mais informações, é uma série de eventos, então, promovidos para integrar a comunidade, que tem mais de 60 anos, os chamados 60 a mais, para esse convívio, né, junto na sociedade, para terem aí momentos mais ativos, né, justamente para unir e reunir essas pessoas e mostrar a importância das pessoas 60 a mais na sociedade, que tem muito ainda a agregar, né, Gizá? Com certeza, Bruno. Muito obrigada pelas informações.